E para formar um gestor extraordinário na saúde é necessário desenvolver o dom da gestão, porque gestão é uma questão de dom, disciplina, organização e método. Então cada vez mais nós temos que ajudar as nossas equipes, ajudar os nossos líderes a desenvolver e fortalecer o dom da gestão, a disciplina, organização e método. E qual é o método? Existem dois métodos para aumentar a maturidade de gestão. O método MGS, que é o método maturidade de gestão na saúde, que é o método corporativo para aplicar aí no seu hospital, para aumentar a maturidade de gestão da sua organização, para levar a sua organização a resultados extraordinários. E o GPS, gestor extraordinário da saúde, que é um método de desenvolvimento individual, onde nós vamos desenvolver os líderes para torná-los gestores e líderes extraordinários da saúde. Esse é o jogo da gestão extraordinária. E os três métodos, os dois métodos, eles precisam trabalhar três dimensões para serem efetivos. Eu tenho que trabalhar a dimensão técnica, a dimensão humana e a visão de futuro. A dimensão técnica são métodos, ferramentas, metodologias. A dimensão humana é o comportamento de liderança. E as habilidades digitais são a visão de futuro. A visão de futuro são as habilidades digitais. Então, é importante trabalhar gestão, liderança e habilidades digitais, se você quer desenvolver o seu hospital, aumentar a maturidade de gestão e alcançar resultados extraordinários. Sair desse fluxo de fazer conta para pagar, ficar somando para pagar conta no final do mês, fechar devedor. Sair dessa dependência que você vive exacerbada, de que se um convênio não paga, se atrasa, acaba o fluxo de caixa do hospital. Nós temos que começar a trabalhar para ter resultados extraordinários, resultados que sustentem, resultados que sejam sustentáveis para a nossa organização. E o método MGS trabalha oito disciplinas, o método maturidade de gestão. Na dimensão humana, nós trabalhamos liderança, gestão de pessoas e comunicação. Na dimensão técnica, estratégia, gestão de processos e governança. E nas habilidades digitais, tecnologias de gestão e transformação digital na saúde. E o outro método é o GPS gestor extraordinário na saúde, que é o método de desenvolvimento individual, é o método para formar os gestores extraordinários. E qual é esse método? É o método de 10 passos. Passo 1, planejamento de vida e carreira. Para quem não sabe para onde vai, todos os caminhos levam a lugar nenhum. É importante fazer o planejamento, eu oriento o planejamento de vida e o planejamento de carreira. Passo 2, forme times onde nós vamos trabalhar liderança e gestão de pessoas. Passo 3, construa objetivos compartilhados, onde nós vamos trabalhar estratégia, planejamento estratégico, tático ou operacional. Passo 4, define as regras do jogo. Qual é a regra do jogo dentro da organização? O processo. Os processos são a regra do jogo. Passo 5, utilize o máximo possível de tecnologia, onde nós vamos trabalhar transformação digital na saúde, tecnologias de gestão, inteligência artificial na saúde. Passo 6, implemente a tecnologia e os processos. Como implementar, como trazer para o dia a dia esse seu aprendizado. O GPS é um método completamente interativo e aqui eu ainda reforço orientações de implementação. Passo 7, monitore com dados, onde nós vamos efetivamente construir os rituais de acompanhamento semanal, os rituais de avaliação mensal, entender e montar o nosso BSC, os nossos indicadores de acompanhamento. Passo 8, agradeça, comemore e aprenda a jornada da gestão extraordinária. Prevê também você agradecer, comemorar e aprender. E o passo 9, implemente o aprendizado alcançado, PDCA na veia, ciclos de melhoria contínua. Lembra lá? Um dos fundamentos da maturidade de gestão e nós vamos implementar ele aqui no GPS Gestor Extraordinário. E o passo 10, faça network e use as redes sociais a seu favor. Muitos profissionais não sabem como utilizar as redes sociais para se projetar profissionalmente, para construir a sua autoridade.